Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a tag 50%, ou seja, eu vou falar pra vocês os piores e os melhores livros que eu li até agora de 2018. Essa daí consiste em 15 perguntas de janeiro até junho desse ano, então vambora lá começar. A primeira pergunta é, o melhor livro que você já leu até agora? Foi muito difícil escolher um livro só, então eu coloquei dois livros nessa categoria, que foi Amor a Marco, da Jennifer Brown, que trata sobre relacionamento abusivo, ela é a mesma autora de Alistair Negra, e esse livro é incrível, todo mundo precisa ler ele, sério, eu amei, favoritei, foi um dos melhores desse ano. E o segundo livro que eu coloquei é De Todo Coração, do Luciano Subirá, esse livro fala sobre amor, sobre graça, sobre Deus, e é muito, muito, muito bom. Eu li ele bem devagarzinho esse ano, que eu li um capítulo por dia pra melhorar meu dia, pra gente ficar repetindo sobre ele, então é muito bom também. A segunda pergunta é a melhor continuação que você já leu até agora, e pra essa categoria eu escolhi A Desconstrução de Maradaya, esse livro eu estou amando, eu só li até o segundo volume, tem o terceiro e vai lançar o quarto aí, mas... Tô muito ansiosa pras continuações, eu amei, amei, amei essa série. A terceira pergunta é o lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito, e aí pra mim foi bem difícil também escolher apenas um, então eu escolhi três. O primeiro livro que eu escolhi dessa categoria foi Warcross, da Mary Lou, todo mundo tá falando super bem dele, ele tem uma vibe meio jogador número um, e eu amei jogador número um, então espero amar também Warcross. Outro livro que eu também quero muito ler é A Forma da Água, e o último livro que eu quero ler ainda dessa categoria é Um de Nós Está Mentindo, todo mundo fala que tem uma vibe de Pre Little Liars, eu amei Pre Little Liars, é a minha série favorita, desculpa, mas eu quero muito, muito, muito ler esse livro. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, e pra essa categoria eu escolhi A Desconstrução de Noah Shaw, que é o quarto volume da série A Desconstrução de Maraday, só que esse livro vai ser Recontando a História pela Visão do Noah, que é um dos protagonistas do livro também. Eu tô esperando muito, muito, muito esse livro porque eu estou amando a série. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano, e eu escolhi dois livros, não foi uma decepção, mas eu acho que eu fui com umas expectativas muito lá em cima. E o primeiro livro é Joyland, do Stephen King. Por que eu não gostei desse livro? Porque eu esperava que fosse mais terror, mais suspense, e não foi isso que eu encontrei no livro, mas ele tinha tudo pra ser um livro muito bom, tinha um cenário incrível, eu gostei bastante da narrativa do Stephen King, mas faltou uma pitadinha de terror e suspense. Outro livro que eu escolhi foi Essa Garota, que é da série Métrica, da Colin Boomer. Esse livro me decepcionou porque o primeiro livro foi bom, o segundo foi mais ou menos, e o último foi muito ruim, porque eu acho que não tinha necessidade de ter essa continuação, e aí fiquei muito triste. Não é um livro ruim, mas me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava mais da Colin Boomer. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu este ano, e eu escolhi dois livros, acho que eu nem preciso explicar muito por que que eles me surpreenderam aqui. O primeiro é Os Treze Porquês, e o segundo é O Jogador Nº 1. Foram livros incríveis, e vocês precisam ler esse livro, porque é sensacional. A sétima pergunta é sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não tenho quedinha por personagem, pelo menos não recentemente. Então vai ficar zerado se eu me perguntar. A nona pergunta é... A nona pergunta é o seu personagem favorito mais recente. Pra sétima pergunta, eu também coloquei dois personagens, porque eu não consigo me decidir entre um. O primeiro é a Mara Daya, e o segundo é a Lila, de um tom mais escuro de magia. Essas dois personagens têm um tom muito sarcástico, e eu me identifico pelo tom debochado delas, e elas são muito engraçadas, eu simplesmente amo esses dois personagens. Talvez me identifique um pouquinho... Aquela. A décima pergunta é... O livro que te fez chorar nesse primeiro semestre de 2018? E o único livro que me fez chorar, e me fez chorar muito, compensou todos os outros que não chorei, foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse livro não precisa explicar porque que eu chorei tanto, mas sério, é... Eu sabia que eu iria chorar, mas não tanto. Foi um livro que mexeu muito, muito, muito comigo, tanto o livro quanto o filme. Sério, gostei muito. Tapa a parte dos melhores de 2018. Décima primeira pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e pra essa categoria eu coloquei Os Segredos de Emma Corrigan. Esse livro, meu Deus, como eu ri! Eu amo, amo, amo. Esse livro é da Sophie Kincel, ela tem no Kindle Olympia de graça, então não tem porquê você não tá lendo. E esse livro é muito, 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 muito engraçado, me deixou muito feliz, me deixou leve. Eu gostei muito. Décima segunda pergunta, a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você já leu em 2018 até agora, né? E a única adaptação cinematográfica que eu li até agora foi do livro Como Era de Você, da Jojo Moins. Eu gostei muito do livro, gostei muito da adaptação, achei que ele foi fiel ao livro. E eu espero ler mais adaptações cinematográficas no próximo semestre. Décima terceira pergunta, sua resenha favorita até agora? Não tive resenha, então vai ficar zerada essa resposta. Décima quarta pergunta, o livro mais bonito que você ganhou ou comprou até agora? E a capa mais bonita que eu comprei, eu acho que foi É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Esse livro, ele tá como um tibiado pro próximo semestre, provavelmente pro próximo mês. E eu quero muito, muito, muito ler, achei essa capa muito bonita. E eu tenho certeza que ela tem alguma coisa a ver com a história aí, essas flores, essas flores quebradas, não sei. Estou muito ansiosa pra ler. Décima quinta pergunta, última pergunta da nossa tag 50%, um livro que precisa ou quer muito ler pro próximo semestre. Eu escolhi também dois livros e são eles. O Colecionador, do John Follies, tem muita gente falando desse livro, que eu tô muito ansiosa pra ler. Ele fala sobre um sequestrador apaixonado. Eu tô muito ansiosa, é um livro que te faz pensar bastante. Ele foi lançado há muito tempo, muito, muito, muito tempo atrás. Mas é um livro atual. E eu quero muito ler esse livro. E o outro livro que eu escolhi foi Espada de Virgo, da Victoria Veillard. Esse livro é o segundo da série Rainha Vermelha. Eu não curti tanto a Rainha Vermelha, mas tô lendo esse livro porque muita gente fala que ele melhora. Então vamos aí, tô torcendo pra melhorar mesmo. E tô esperançosa pra esse livro. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Espero trazer no final do ano a segunda parte da tag 50%. E falar o que eu gostei e o que eu não gostei do próximo semestre. E se você gostou de algum desses livros que eu comentei aqui, o link deles vão estar tudo aqui embaixo pra você comprar. Com o meu link da Amazon e ajudar o canal, tá? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos. E compartilhar com seus amigos pra ver o que eles gostam e o que eles não gostam também. E isso, até o próximo vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.